Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Garrafinha de água do lado. Separa um lugar confortável para sentar. E vamos começar a nossa aula de hoje. Aula 72, 1º de junho até santa-feira. E a nossa área de agora, Matemática e Ciências da Natureza. E o tema é prevenção de acidentes. Vamos lá? Olha o nosso calendário. Você lembra, né? Que o calendário mostra para a gente uma marcação de tempo dividido em ano, que é 2021, o mês, que é junho, as datas, que são os números que vão de 1 a 30, de 1 a 31, ou no mês de fevereiro, que vai de 1 a 28 ou 29 dias. E é sempre na sequência, na ordem crescente. Olha só. 1, 2, 3. Hoje é o primeiro dia da sequência das datas de junho. Hoje é primeiro, o número 1. E olha só, gente. Na aula passada, nós aprendemos com João e Maria muitas coisas legais. Nós aprendemos pontos de referência que são construídos pelo homem ou são naturais. Nós recordamos as direções. Direita, esquerda, para frente, atrás, em cima, embaixo, por dentro, por fora. Não é isso? E vimos também alguns percursos. Nós aprendemos a usar as nossas direções. Direita, esquerda, frente, atrás, em cima, embaixo, por dentro, por fora. E os pontos de referência, construídos e naturais, para andar nos mapas e plantas baixos que nós vimos na última aula. E nessa aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. Mas o foco de hoje são essas cenas. Você já passou ou já viu uma cena dessa na sua casa, na escola, na rua? Olha só, gente. Isso tudo pode ser evitado. baldes cheios de água, a água da banheira muito quente, janelas abertas sem proteção, piscinas sem proteção, pisos muito lisos e escorregadios com tapete, brinquedos espalhados, quedas de um trocador, acidentes com arma de fogo, queda de beliche, sufocamento com o saco plástico na cabeça, queda nas escadas, engasgar com alimentos. Cuidado! Esses são chamados acidentes domésticos. E a gente vai aprender um pouquinho como evitá-los. Preste atenção aqui nessa dica. Esse vídeo é da Preto Braz. Vamos ver o que é o perigo? Vamos lá! Perigo em casa vou me cuidar pra não machucar. O meu nome é Fogão, eu sou muito esquentado e não venha me tocar. Água eu vou esquentando, olha o que se tá perdendo, a panela pode virar. Todos me chamam tomada, o meu choque é da pesada e não tem no coração, não. Se me culpar com o seu dedo e não tem nenhum segredo, ele vai me irar. Perigo em casa vou me cuidar pra não machucar. Perigo em casa vou me cuidar pra não machucar. Se me culpar com o seu dedo, eu vou me cuidar pra gente mais cuidar, eu sou o terror. E não vá ficar bebendo, pois na boca sou vermelho, na barriga causa muita dor. Mesa é o meu nome Eu não sou de brincadeira Você pode esclaregar A queda dói demais Cai de frente, cai de trás Você pode se machucar Ai, ai O perigo em casa Vou me cuidar pra não machucar O perigo em casa Vou me cuidar pra não machucar O meu nome é Fugão Eu sou muito esquentado E a velha me toca Água eu vou esquentando Óleo quente, tá perdendo a panela Pode virar Todos me chamam Tomada O meu choque é da pesada E não tenho coração Se me cutuca com seu dedo Não tenho nenhum segredo Ele vai virar Ele vai virar Porra O meu choque é da pesada O meu choque é da pesada O perigo em casa Vou me cuidar pra não machucar O perigo em casa Vou me cuidar pra não machucar O perigo em casa Vou me cuidar E aí turma Viram os próprios móveis Eletrodomésticos Produtos de limpeza E as tomadas Mostrando pra vocês Que eles são úteis Mas são um perigo A Pró trouxe pra vocês Também Uma cartilha do corpo de bombeiro Do Rio Grande do Sul Onde mostra uma casa Que não sabia o que fazer Para evitar acidentes domésticos Sim, os acidentes que ocorrem no dia a dia A dona da casa Ela não tinha assistido A esse vídeo Que nós assistimos Com os móveis Eletrodomésticos Com os produtos de limpeza E as tomadas Ensinando Que Somos úteis Mas somos perigosos Vamos ver o que Que a nossa história Tá dizendo Olha só Uma casa atrapalhada Você sabe o que é atrapalhada? Muito bem Olha só Prevenindo acidentes domésticos Essa É a dona Glorinha E ela não conhece As principais dicas Para prevenir acidentes domésticos Eu quero que você observe As imagens Olha tudo que tem aí na cozinha Dona Glorinha Tá na cozinha Presta atenção Quem é que está com a dona Glorinha? O seu filho O Guinho Que é um menino muito alegre Sorridente E adora brincar Mas dona Glorinha Tá muito ocupada Fazendo a comida E Deixou O seu filho Brincando Com fósforo E com objetos Que provocam Fogo E aí Dona Glorinha Tá certa Ou tá atrapalhada Gente Pois é Pois é Aí De repente Ela chega na sala E grita Meu Deus O Guinho Você colocou fogo Na casa Menina O Guinho Estava brincando Com o fósforo E Sem querer Colocou fogo No sofá Causando O ensino Dona Glorinha Lembrou do corpo De bombeiro Foi correndo Pegou o telefone Ligou pro bombeiro E disse que a casa Estava pegando fogo O número Do corpo De bombeiro É 193 E em caso De emergências A gente precisa Chamar Aquelas pessoas Que realmente Podem nos ajudar Então Quando os bombeiros Chegaram no local Apagaram o fogo O bombeiro Foi consolar Dona Glorinha E também Foi orientá-la Dizendo que Certas coisas Como facas Fósforos Não podem ser Deixadas em tesouras Não podem ser Deixadas à toa Em caso Que tem criança Porque a maioria Dos acidentes Que chegam lá No hospital São acidentes Domésticos E enquanto O bombeiro Estava conversando Com Dona Glorinha Olha o que Que o Guinho Foi pegar Uma faca Que estava Em cima Da mesa Os objetos Precisam ser guardados E armazenados No devido lugar O bombeiro Quando viu aquilo Tudo Resolveu fazer Uma impressão Na casa dela Olha só Cuidado A panela Lá atrás Quando ela Foi virar A panela Virou Queimou um pouquinho O braço Por quê? Porque Dona Glorinha Colocou a panela Na boca Da frente E com o cabo E com o cabo Virado Para fora Do fogão E isso Também Ocasiona Acidentes Você já Imaginou Se o Guinho Estivesse ali Do lado Do fogão A tragédia Que seria Seria Um acidente Doméstico Muito grave O bombeiro E a bombeira Foram orientar Dona Glorinha Com as coisas Que acontecem Olha só O que a bombeira Diz Outra coisa Perigosa O cabo Da panela Está frouxo É mais seguro Que você Não use mais A gente precisa Verificar também O cabo da panela Olha só Deixa eu verificar Se o botijão Aqui está vazando É bem rapidinho Dona Glorinha Acendeu um fósforo Para ir olhar Na hora O bombeiro Correu e apagou Porque o gás É inflamável E com o fósforo Aceso Teria uma explosão E outro incêndio Na casa A gente verifica Se o botijão De gás Está vazando Com uma esponja Esponja E detergente Para fazer espuma Se fizer bolhinhas O gás Está vazando E aí É só trocar Próxima cena Da nossa revistinha Enquanto isso Com a panela No fogo Dona Glorinha Tinha deixado Um pano de prato Pendurado No vidro Do fogão Olha o que aconteceu Pegou fogo No pano de prato Que estava em cima Do fogão Pegou fogo No pano de prato Que estava pendurado Em cima da pia Do lado Essas coisas São somadas Acidentes domésticos Ninguém faz Porque quer Acontece Porque muitas das vezes Nós passamos Despercebidos De certas coisas Não se coloca Produtos Em lugares baixos Olha só O que o guinho fez O guinho Ia comer Cera Aquela cera De encerar O chão Da casa Por isso Que o tema Dessa historinha É a casa Atrapalhada Porque lá Ninguém seguia A regra Nenhuma E o bombeiro Seguro Seguro E tranquilo Acima de tudo Protegendo As nossas crianças As nossas crianças E os nossos Idosos Também Os acidentes Domésticos Eles acontecem Todos os dias Todos os dias Chega alguém Acidentado Dessas coisas No hospital Olha só O bombeiro Fez a vistoria Na casa De Dona Glorinha Olha só O que Dona Glorinha Fez Lembra Que a panela Caiu Porque ela Estava cozinhando Na boca Da frente Justamente Principalmente Quando nós Temos crianças E idosos O certo É utilizar As bocas Lá de trás Se for necessário Utilizar As quatro Que a gente Tenha o cuidado Sempre vendo Se a criança Não vai se aproximar Outra coisa Galerinha Lugar de criança Não é na cozinha A não ser que você vá Tomar uma água Botar algo na pia Lavar o prato Para a mamãe Ou Se alimentar Ok Mas cozinha Principalmente Com o fogão As bocas Ou o forno aceso Não é lugar Da galerinha Estar aí Tá bem Então olha só Os produtos De limpeza Devem estar Na parte de cima Do armário Nós adultos Devemos guardar Na parte de cima Por quê? Porque evita De vocês Na curiosidade Para conhecer as coisas Corram o risco De se machucar De se queimar Com algum produto químico Ou de ter Um envenenamento Por conta Dos produtos químicos Que estão Na parte de baixo As tomadas As tomadas Que a criança Já gosta De botar as coisas lá Eu acho Eu acho que Na idade De vocês Não Que vocês Já estão Bem crescidinhos E bem espertos Mas os pequenininhos Tem o costume De tudo que pega Coloca dentro Da tomada O certo é Eu Que sou adulto Da casa Que tenho criança Quando eu não tiver Utilizando Uma tomada Tapar Se eu não tiver Dinheiro E não tiver Aquele encaixezinho Que coloca lá Que tapa Eu posso colocar Fita isolante Eu posso colocar Esparadrapo Fita crepe Fechar com papelão Botar um pedaço De papelão E tampa Para a criança Pequenininha Que está lá Não correr o risco De colocar o dedinho Ou algum objeto metálico Porque um choque elétrico Dependendo do choque Pode até matar E Você já sabe Quando tiver Panela no fogo Não vai na cozinha Ok? Vamos lá Olha só Prontos Vamos lá Preste atenção Nas dicas Desse tenente Da segurança Da casa Guardiões Podemos mexer Tomadas E os ligados Na rede elétrica Não Isso mesmo Não Podemos mexer Tomadas E nem Pios ligados Na rede elétrica Isso é muito perigoso Então Vamos manter Distância Turminha Mexer no fogão Ou brincar Com fogo Pode? Não Não Pode Isso mesmo Turminha Não podemos mexer Nem no fogão E nem brincar Com fogo Isso é muito perigoso Então Vamos manter Distância Guardiões Podemos brincar Com objetos pontiagudos Como facas Tesouras E agulhas Não Isso mesmo Turminha Não podemos brincar Com facas Com tesouras Com ponta E agulhas São muito perigosas Então Vamos manter Distância Turminha Turminha Podemos colocar Objetos pequenos Com pecinhas De brinquedos De montar Na boca Ou no nariz Não Isso mesmo Turminha Não podemos colocar Objetos pequenos Com pecinhas De montar Nem no nariz E nem na boca Isso é muito perigoso Então Vamos manter Distância De pecinhas Do nariz E da boca Turminha A nossa coleção Foi muito importante A segurança Tem que estar Em primeiro lugar E você Como guardião Pode ensinar Isso para um amigo E até a próxima coleção E aí Viu Você já sabe Todas essas coisas Você sabe O que é perigoso Você sabe Aquilo que você pode fazer Você sabe Quando alguma coisa Vai estar No lugar E alguém Pisar E cair A gente tem que Ter cuidado Porque a gente Não vive sozinho A função De nós Adultos É proporcionarmos Um ambiente Seguro Para quem mora Com a gente Seja bebê Seja criança Seja adolescente Seja jovem Seja uma pessoa De idade Um idoso Um vovô Uma vovó Uma vida Que mora com a gente Um tio Então Agora que vocês Já sabem Ele chamou vocês De guardiões E ele disse Que vocês podem Ensenar isso Que vocês aprenderam Agora Para outras pessoas E aí Está combinado Vocês vão ensinar Que legal Vamos lá Olha só Agora nós vamos Praticar um pouco Sobre a prevenção Dos acidentes domésticos Por que Porque os acidentes domésticos Eles são responsáveis Por grande parte Da internação De crianças E idosos E idosos Nos hospitais Agora aí Do mesmo jeito Que você respondeu Para ele Você vai responder Para mim Tá bom Você vai marcar um X Qual é A cena E qual dessas duas imagens É um possível Acidente doméstico Qual dessas duas crianças Estão correndo o risco De um acidente doméstico A primeira cena Ou a segunda cena Isso Olha só O que a criança Está fazendo Se você já fez isso Alguma vez Por favor Não faça mais Pede ajuda A um adulto Uma pessoa Mais alta Do que você Para pegar objetos Que você queira Quando estiver bem alto Mas não faz escadinha Colocando cadeira Em cima de mesa Não Ok E agora você vai colocar Um V Na cena Que representa Prevenção de acidente Qual dessas duas cenas Vai prevenir A pessoa De não se acidentar A primeira Ou a segunda cena Isso Muito bem A primeira Quando nós tapamos As tomadas Nós evitamos Que Tenha um choque Elétrico Naquela Tomada Principalmente As que são mais baixas Que ficam na altura Das crianças Ok Nessa cena Tem aqui a cena Uma pia A parte de baixo Da pia Com portinha E tudo Que poderia ser Um ambiente seguro Porque a gente Vê com porta E acha que ali Vai estar bem guardado E protegido Quando na verdade Criança sabe Abrir porta Abrir gavete Eita Não é verdade Então Observando Essa cena Nós vamos Marcar um X No que deve Ser feito Para prevenir Os acidentes Domésticos Com material De limpeza Produtos de limpeza A gente não vai mais Comprar produtos De limpeza A gente vai Colocar um cadeado Na porta Do armário Da pia Ou organizar Os produtos Na prateleira Mais alta E bem longe Do alcance Das crianças Isso aí Muito bem Organizar os produtos Na prateleira Mais alta E bem longe Do alcance Das crianças Olha só Que coisa perigosa O que pode ser feito Para corrigir Esta cena Comprar Quentinha E não cozinhar Mais Usar apenas Bocas Detrás Da parte de trás Do fogão Ou nunca Cozinhar Quando tiver Uma criança Em casa Tem condição De a gente Viver comendo Quentinha Todo dia Gente Não tem Quem tem Filho pequeno Nunca mais Vai cozinhar Não O que é Que tem que ser Feito Usar Apenas As bocas Da parte De trás Do fogão Aí o acidente Pegou fogo No cabelo Da criança Ela vai ter Que ir Prós-pital E como Podemos evitar Esse tipo De acidente Uma queda De janela É não Ter janelas Na casa Não ter Crianças Em casa Que tenham Janela Ou instalar Uma tela De proteção Isso Instalar Telas De proteção Muito Bem Agora Nós vamos Para a nossa Parte De investigadores E de guardiões Do saber Como O tenente Falou com vocês Ali Olha só Ricardo e Valéria Assistiram Todos esses vídeos Sobre prevenção De acidentes Domésticos E resolveram Fazer uma Infeção Na casa Deles E verificar Se estava Tudo Dentro dos Padrões De segurança Para sua Família Aqui 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 é Aqui é A casa Deles Tem a Área Tem a Sala Os quartos O banheiro E a cozinha Ricardo e Valéria Andaram pela Casa inteira E perceberam Que alguns Acidentes Domésticos Poderiam Acontecer Pois os Objetos E produtos Estavam Espalhados Pelos Fondos Vamos Ajudá-los A colocar Nas caixas Corretas Vamos lá Olha só Eles separaram Uma, duas, três, quatro Caixas Essas quatro Caixas Tem uma só Para produtos De limpeza Uma para os Brinquedos Uma para remédios E uma outra Caixa Para objetos Cortantes E perigosos Vamos ver Como os meninos Conseguiram Fazer esse Multirão Da segurança Contra Acidentes Domésticos Olha só Na sala Eles foram Tirando Por cômodo Olha só Que legal Eles foram Esvaziando Os ambientes E colocando As coisas Que estavam Espalhadas Que poderiam Causar um acidente Nas caixas Correspondentes A cada item Limparam a sala E foram Para o quarto Olha só Brinquedo Na caixa De brinquedos E foram Para onde Agora Para o outro Quarto Olha só Objetos Cortantes Remédios E agora Para o banheiro Produto De limpeza Na cozinha Tiraram O álcool Muito bem Guardaram Tudo Incluindo Os fósforos O fósforo Foi para a caixa De objetos Cortantes E perigosos Porque o fósforo Pode causar incêndio E as panelas Vai poder guardar Em alguma caixa Não O que a gente tem que fazer Com as panelas No fogão Colocá-las Nas bocas De trás Muito bem Crianças Aqui a Pró Não está dizendo Que você tem que Limpar a sua casa Não Aqui a Pró Está mostrando Que quando a gente Deixa essas coisas A gente adulto Pode esquecer Em algum lugar Todo mundo Pode ajudar A organizar Você já imaginou Tem um vovô Uma vovó Uma pessoa de idade Dentro de casa Pisa num carrinho E escorrega Toma uma queda Ou uma criança Pequenininha Pega uma pecinha De Lego Um brinquedinho Põe na boca Ou aquela bem miudinha Empia no nariz Ou está na cozinha E brinca com o álcool E com o fósforo De repente Um incêndio A Pró está mostrando Para vocês Que essas coisas São perigosas E nós precisamos Evitá-las Para não ir parar No hospital Então nós precisamos Observar essas coisas E aquilo que você Não pode pegar Quando você vê Fora do lugar Você chama um adulto Que está com você E fala Oh, guarda isso Ali em outro lugar Porque aqui é perigoso Porque a gente Precisa se ajudar Enquanto família Todo mundo dividindo O mesmo teto A gente precisa muito Da ajuda Uns dos outros Principalmente Das crianças Que estão bem pertas Aqui Ainda é a casa deles Mas aqui não tem mais Eles já guardaram Os produtos No devido lugar E agora eles vão Querer brincar Presta atenção Valéria quer brincar No escorregador Da pracinha E Ricardo Quer ver os meninos Da outra rua Jogando bola Vamos observar Os percursos dele Qual será o caminho Que Valéria Vai ter que fazer Do seu quarto Até o escorregador Vamos lá Valéria Sai do quarto Siga em frente Com cuidado Atravésse a rua E entre A sua esquerda E siga em frente Até chegar ao escorregador Esse foi o comando Para Valéria Vamos ver como é que fica O percurso traçado Ó Valéria Saiu do quarto Seguiu em frente Atravessou a rua Entrou à esquerda Que é onde tem a entrada Do parquinho E seguiu em frente Até chegar No escorrega Hum que legal Vamos ver qual o percurso Que Ricardo tem que fazer Ricardo Ele tem que sair da cozinha Sai da cozinha Vira à direita Segue em frente Até o banco Do lado esquerdo Do campinho Lembrando que Ó Pega na minha mão aí Como se fosse Vem aí pra pegar na minha mão Essa mão aqui da pro É à direita Ó Quando a gente se apresenta A gente fala Oi tudo bom Muito prazer te conhecer Como é que você tá Essa mão que se junta É a mão direita Então essa aqui É à esquerda Ok Então vamos ver O percurso traçado Que o Ricardo fez Olha Ricardo Saiu da cozinha E andou em linha reta Olhou pros dois lados Pra ver se não vinha carro Atravessou a rua E foi pro campinho No campinho Tem dois bancos Pra turma ver Para lá Pra assistir o jogo Um Ó Ricardo está de frente Pro campinho Ó A mão direita O lado direito Do campo E o lado esquerdo Do campo Olha o banco Que Ricardo Que o Ricardo Teria que sentar Isso aí Muito bem Viu como as direções Nos ajudam A traçar os percursos E aqui A casa de Dona Marta Dona Marta Saiu com tanta pressa Pro trabalho Que esqueceu O óculos Em cima da cama Aí pediu Pra Rafael Ir buscar Mandou uma mensagem Pra ele Que dizia assim Entra na sala A sua direita Estará o sofá E ao lado dele Uma mesinha de campo Dentro tem uma chave Pega Vá ao corredor E vire à esquerda Depois Vire à direita Abra a porta Do lado direito Siga em frente Pegue o óculos Que eu deixei em cima Do sábio Ao sair Siga em frente Até a cozinha Vire à direita Depois À esquerda E saia Pela porta marrom Na casa Tem várias portas Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete portas Só tem uma porta marrom Vamos ver o percurso O jeito que Rafael teve que andar Olha só Rafael chegou na sala Entra na sala A sua direita Ele entrou na sala À direita Está O sofá E do lado do sofá A mesinha Com a chave Pegou a chave Aí fala bem assim Vá para o corredor E vire À esquerda Pronto Rafael ficou de frente Lá para o corredor Até que ele chegou Do lado direito Na porta Do quarto Entrou Foi até a cama Seguindo a mensagem Achou o óculos Guardou na mochila E saiu Ele saiu de qualquer jeito? Não Ele saiu de acordo com a mensagem Siga em frente Siga em frente Até a cozinha Sobre a direita Depois a esquerda E caia pela porta Marrom Olha Rafael ali Com o óculos De dona marca Isso você pode fazer Em casa também Você pode Pegar um objeto Um brinquedo Esconder em algum lugar E mandar uma mensagem Escrever a mensagem Onde está o objeto Como se fosse uma caça Ao tesouro Usando direita Esquerda Para frente Para trás Está em cima Ou está embaixo Do mesmo jeito Que dona marca Fez para o Rafael E aí Quer tentar fazer Essa brincadeira Com seus familiares? Uma brincadeira De caça ao tesouro? Aqui É uma outra planta De uma sala de aula Aqui você vê A entrada Da sala de aula Tem a porta Tem duas janelas Tem a caseira E a mesa da professora Aquilo azulzinho ali A lixeira E tem o armário E tem as mesas Com o nome Que a PRO colocou Para identificar Nós temos Na primeira coluna Beto, Levi e Cléo Na segunda coluna Davi, Fabi e José E na terceira coluna Ana, Bia e Ivo O que você vai fazer agora Meu amor? Você vai traçar O percurso junto comigo O ponto de referência É a porta da sala de aula Onde é que está a porta? A porta está do meu lado esquerdo Do lado esquerdo da porta Então vamos lá Traz-se um percurso Para a Bia E para a sua cadeira Sem passar Pela cadeira do Davi Ó Davi Está na segunda coluna Como é que Bia vai fazer Para ir para a cadeira dela Sem passar pelo Davi Como será que ela vai fazer? Olha só Ela desviou Ela olhou a sala Viu um possível percurso Tracionamente E fez o caminho Com seus pezinhos O segundo O segundo trajeto Que nós vamos fazer Agora Passa uma trajetória Para que Cléo A última da primeira coluna Vá até o armário Sem passar Entre Fabi E Levi 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 está na frente De Cléo E Fabi Do lado direito De Levi Ela não quer Passar aí pelo meio Então Vamos ver um outro percurso Para que Cléo Chegue lá no armário Olha só O que ela fez Ela foi para o fundo Da sala Andou até A parede da janela E seguiu Pelas janelas Até chegar No armário Ela imaginou Um percurso E executou Ele O terceiro É com o professor O professor Precisa ir Na mesa De Ivo E ensinar Alguma coisa Para ele Só que Davi e Ana Eles estão Trabalhando em dupla E o professor Não pode passar No meio Qual será O percurso Que o professor Vai usar Para chegar Lá na mesa Do Ivo Ó O professor Pode ir Pelo meio Das fileiras Pode ir Pela janela Pode dar Volta na turma Toda E aí Qual será O percurso Que o professor Vai usar Olha só Ele fez tipo Um zigue-zague Ele seguiu Em frente Passou Entre Davi E Fabi Virou Para o fundo Da sala Passou Entre Bia E Fabi Até chegar Na cadeira De Ivo Olha só Esses são Os percursos Você sabe O caminho Que você fazia Todos os dias Para ir para a escola Você conhece Esse percurso Será que você consegue Colocar no papel Direitinho A trajetória Que você fazia Da sua casa Até chegar Na escola Você consegue Fazer o desenho Da sua casa A parte de dentro Assim A sala Quarto Cozinha Banheiro E marcar Quais são os cômodos Que você tem que passar Você saiu do quarto Para ir para a cozinha Ou saiu do quarto Está na sala E quer ir para o quintal Você consegue fazer Esses mapinhas Você desenha Sua casa Desenha a área Que está a sua casa E marca onde você está E vai fazendo Tracinhos Assim como a Profez Para saber Os percursos Que você pode fazer Porque a gente pode fazer Vários percursos Para chegar No mesmo lugar É só lembrar Da aula passada Sobre localização espacial Nessa aula Além de ver Percursos E trajetórias Nós vimos Que precisamos Tomar certos cuidados Com a nossa casa Para ficarmos Seguros E protegidos Isso cabe a nós Nós adultos Cuidar da segurança E da saúde Daqueles que dependem De nós As crianças E os idosos Mas você Criança Também pode fazer A sua parte Principalmente Com relação Aos brinquedos Que são deixados No lugar Onde você brinca Às vezes A pessoa Pode pisar E escorregar E até mesmo Quebrar Algum osso Do posto Ou bater a cabeça E precisar Se hospitalizar Quando a casa Precisa ser Protegida Todo mundo Que mora Dentro da casa Precisa Se ajudar Para evitar Os acidentes Domésticos Então Um beijo No seu coração E até a próxima aula Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto